A pergunta que eu tinha feito é assim, se todo satanista que chega lá, ou satanista no geral, é dessa maneira assim, uma mente confusa ou meio atrapalhada? 99% E por que a pessoa fica assim? Vamos lá Porque chaitan é isso aí E por que a pessoa busca uma força assim? Porque tem aquela questão do viés que abaixa o Jesus, abaixa a igreja, abaixa o Deus Então eu vou fazer tudo ao contrário da igreja, porque eu sou o pagão Então eu vou usar a cruz de cabeça pra baixo Eu sou o revoltado, eu sou o opositor mesmo O rebelde E o rebelde E aí eu vou fazer até um templo satanista Eu vou viver nessa energia mesmo pesada Eu vou colocar até meus filhos pequenos pra estar junto no rito Eu já vi isso acontecer, ritos sexuais Tinha crianças ali Eu já vi isso acontecer, isso é crime Sim Mas pra eles não é Crime, 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 crime Tá? Não tô dizendo que em todos os lugares é assim Sim, sim, eu sempre entendo Agora, acontece tanta putaria Que o nome só pode ser esse As pessoas chegam pra gente com umas cargas, um negócio Elas não entendem que está fazendo mal, inclusive Que elas precisam sair daquilo ali Eu não sei por que que nos procuram Elas procuram querendo o seguinte Que a gente se adeque àquilo ali que elas estão vivendo Tipo assim Apaziga Satanás pra mim, por favor Mas eu quero continuar com ele Mas assim, eu não tô vindo aqui Doutrina ele Doutrina ele Ameniza ele Ameniza, o que que eu posso fazer pra poder Não, porque, né Não, não dá Você virou adestradora agora, pô Eu quero falar mais sobre isso Mas antes de falar disso a gente tava falando do site Sim, né Do site e dos portais Então A força dos cinco É por causa Também pra mostrar A força que nós temos É pra mostrar sim Que as pessoas que já participaram Seja num tempo Seja no outro Vão se beneficiar ainda mais nesse rito Porque vão ser cinco forças se juntando pra fazer É porradaria Eu vou estar incorporada trabalhando Pra muita gente É claro que Vários portais serão abertos Com várias egrégoras ali Na limpeza Por quê? Vai ter pessoa que tem problema com obsessão Vai ter pessoa que tem um problema com Um tal, um antepassado É O outro tá desempregado Porque alguém fez magia É O outro tá em depressão Porque na verdade Acontece de tudo Então a gente vai estar juntando Os cinco as cinco forças As nossas egrégoras Nossos guias espirituais E vamos estar trabalhando pra essas pessoas Até o último Seja a hora que terminar, terminou Pode ser de repente de manhã A gente vai firmar pedido por pedido E os pedidos às vezes são duas folhas Cartas Cartas Livros Livros Chega livros de pedido A gente lê o pedido Um por um Tudo E vamos falando E vamos intercedendo Quando eu tô incorporada Eles próprios Os guias Seja seu Tata Caveira Ou dona Tata Mulambo Eles vêm E eles vão fazendo coisas naqueles pedidos ali Eles vão baforando Eles vão fazendo riscos com pemba Eles vão fazendo coisas ali E eles sabem ler Eles são inteligentes Eles sabem ler E eles sabem tudo o que aquelas pessoas estão passando Então é um trabalho mediúnico Muito, muito, muito pesado Muito forte Também vai ser bom pra nós No sentido que A gente vai ficar cansado? Vai Mas como seremos os cinco Depois nós vamos ter ali uma gira entre nós Pra todo mundo ficar bem descarregado E irmos pra casa Depois a gente vai almoçar Jantar em algum lugar Enfim A gente precisa se alimentar logo depois A gente fica A nossa energia baixa tanto ali Fazendo tudo isso Que a gente sente uma fome depois Uma fome Parece ter um buraco no estômago Que não passa Há um ano que não come Dia 20 agora É o rito da limpeza Na força dos cinco mestres E no dia 30 de agosto Vai ter o rito de prosperidade luciferiano Também na força dos cinco mestres Como a Mestre André falou Não somente vamos evocar de anos Mas todas as egrégoras dos templos Perfeito Vamos fazer no templo avinacho Devido a espaço Mas a egrégora dos dois templos A força dos cinco mestres Então ali Seguinte Por exemplo Vamos fazer Mostrar mais ou menos Quem que vai estar trabalhando ali Eu estou ali com o Padilho Eu estou com o seu Tata Eu estou com a dona Tata Mulambo Eu estou com a dona Rosa Caveira Ele vai estar com o seu João Caveira ali Já firmaram trabalhando Irradiadíssimo Se não tiver inclusive incorporado Tem a chucaveira do Caique Tem outro chucaveira ali Tem Tranca Rua Maria Padilha Tem Dona Maria Mulambo Todo mundo vai estar trabalhando ali Como Quimbanda E também tem os Daimons A outra hierarquia do templo Dois templos Lá em Andréia tem Baal Astaroth Bune E acredito que as modelos Venham trabalhar também Conosco Sim Num trabalho pesado Como esse A gente vai estar puxando Dos Daimons Para levantar essas pessoas No caso da prosperidade Eles podem fazer muito bem isso E eles adoram fazer isso Na verdade Dinheiro É rito de prosperidade É a pessoa Sair do rito E conseguir de repente Um financiamento Que não conseguia Para comprar uma casa própria É sair do rito Alguém chegar e falar Porque isso a gente recebe Chegar Alguém me deu um carro Dinheiro de um processo parado Dinheiro de um processo parado Não sei quantos anos Sai não sei em quantos dias Do nada vem sei lá 100 mil na mão da pessoa Coisa que ela já nem pensava Mais que receber Coisas incríveis Acontecem nesse rito Se já acontecem coisas incríveis É assim No trabalho separado Em dias diferentes Inclusive Nós fizemos o que? Ué Você está fazendo um rito assim Nós também estamos Por que a gente não junta isso aqui? Vamos juntar e vamos embora Vamos cair para cima É o que a gente está fazendo E mostrar também Para os inimigos Que nós não temos como cair É a Vinás Porra É a Vinás É a Vinás É indestrutível sim Tem mulheres sim Fazendo É estregueiria Tem duas estregas Que elas não cansam De fazer bruxaria A gente sonha com bruxaria A gente acorda De dar uma bruxaria São ritos especiais Que vão É isso aí